Bom dia galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Marcos Ventura e eu sou o canal Bora Ali Ventura Bom, chegamos em São Bartolomeu, conseguimos nosso carimbo da Estrada Real e hoje nós estamos partindo para a Glaura Já fiz um cafezinho aqui, já levantei todas as coisas, está tudo aí arrumado, já está o cafezinho pronto aqui para nós tomar Agora é isso, vou tentar sair agora cedo cara, porque pô, eu vou com essa blusa aqui, acabou com o meu ombro mano, queimou tudo ontem por causa do sol cara E olha que eu nunca tinha queimado assim hein, aí eu vou colocar essa blusa hoje aqui e vamos com ela Uns falam que é 12 quilômetros, outros falam que é 30, mas no caminho aí a gente vai vendo o que que é Vamos ver se nós conseguimos uma caroninha também, ontem deu boa na carona hein, vamos ver hoje como é que está Por isso que eu quero ver que sai cedo também, agora eu acho que são umas 5 e meia mais ou menos Vamos ver se até umas 6 e meia a gente consegue sair daqui Bora Olha o café, bora acordar, bora acordar Bom, vamos dar uma parada aqui um pouquinho, fazer uma meia horinha aqui Só para baixar o mapa né, da onde a gente tem que ir hoje, aproveitar a internet daqui Pega aqui bem braço, estava pegando até lá dentro no computador E é isso aí, aí a gente vê para onde a gente vai e a gente vai, bora Olha o menino, o menino já saiu aí já, olha lá, já está lá em cima do morro lá, eita Bom galera, estamos saindo daqui de São Bartolomeu, sentido Glaura, já tomei uma água ali na bica ali E vamos caminhar porque o sol já está, eu ia ir de boa né mano, mas é melhor esse aqui Achei que o sol não está estralando agora cedo, mas está Então, bora caminhar, partiu Glaura, vamos? Vamos Mano, é muito limpo as coisas aqui mano, limpíssima mesmo mano, muito da hora Mano, está esquentando para caramba já hein Estou vendo o caso em São Bartolomeu hein, a casinha aí ó Eu moraria num lugarzinho desse aqui ó Bom, lugarzinho para você se encostar de boa, galinheirinho lá em cima, piscina Olha lá, a vista do cara, a vista do cara, olha aí, você não moraria não? Eu moraria aqui ó, tranquilidade cara Olha um pica-pau lá em cima ó Olha lá, cabecinha vermelha Vou dar uma parada aqui mesmo Vou dar uma paradinha aqui, tomar uma água Andamos quase uma horinha já, tá bem quente, já cedo Mas continuar assim para a tarde vai ficar mais quente ainda Ah, não tomou água Vida bandida que me traz tristeza, tirou de mim toda a beleza Já pensou parar daqui? Para uma carona aí, já pensou? Ai, 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 seria sorte demais E o lugar não é ruim não, acabou de fazer a curva Pá, nós estamos na saídinha aqui Não é ruim não hein Podia aparecer uma caroninha aí Ai, ai, mais um marco Marcos, eu te perguntei porque essa cachoeira eu te levava até lá em cima, né? Oh, obrigado Claro que tem pra lá Marcos, tudo bom? Como é que tá? Será? Será? 選iu Então Imaginemos Olha, olha Eu falo Hoje 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 Galera Hoje E aí galera, caramba, o cara passou, deu uma carona para nós, hein mano, chegamos aqui no centro de Glaura, cara, aí ó, essa aqui é a igrejinha de Glaura, ó que bonitinho, hein, da hora, né, caramba, chegamos cedão, cara, bom, vamos ver agora o que a gente faz aqui, deixou a gente na frente desse barzinho aqui, botequim, estrada real ali, puta, mano, puta, mano, meu pau de caminhada ficou no carro do cara, velho, nossa, mano, agora danou, deixa eu ver se eu vejo esse cara daqui, velho, Ah, caramba, cara, perdi o meu bastão, pô, agora danou-se mesmo, hein, aí ó galera, mais um marco aqui, ó, esse marco aqui, ó, é do caminho dos diamantes, ó, Do distrito de Glaura, aí, ali do outro lado, eu acho que é o marco da estrada velha do ouro, que é do caminho velho, vamos dar uma olhada aqui para ver se é mesmo, Ah, aqui é do caminho velho, tá vendo? Aí, ó, dá para ver? Aí, ó, caminho velho, os dois marcos se encontram aqui, ó, tem o marco do caminho velho e do outro lado da rua lá, o marco da estrada dos diamantes, Cara, e eu ainda estou triste pelo meu bastão, hein, eu não vou encontrar esse cara mais, vamos ter que arrumar uma madeira agora para nós andarmos Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom, galera, falei com o cara ali, ele falou que tem que esperar as coisas abrirem, esse bar aqui, como está marcado ali, estrada real, eu vou esperar ali, aí, só abre a partir das nove, aí eu vou ver o que eu vou fazer, Onde eu vou carimbar, né, o passaporte e ver se eu arrumo internet em algum lugar aqui, e aí a gente vê o que a gente faz. Pô, mano, bem que o cara podia passar aqui de volta, né, cara, ele passando aqui, e falar, ô, você esqueceu comigo, falar, caramba, mano, obrigado por ter voltado, Mas vamos ver, né, ele vai ver, mano, que é meio outro, né, se ele passar aqui de novo, mano, caramba, vai ser demais. Ai, 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 sombra, água fresca, ai, ai, esperar dar o horário agora, esperar por aqui mesmo, a igreja está aí, ó, assombrona dessa árvore aqui, hein, Olha que da hora. Já deu uma caroninha hoje, deu bom, eu falei pra vocês, mano, é só chamar, velho, chama que a carona aparece, mano. E vamos ver se o cara aparece aqui, tá ligado? Pô, mano, ele podia ser bom de coração, falar, vou passar lá perto da praça, Falar pra ver se aquele cara tá lá, tá ligado, pra vir pegar meu bastão, mano. Caramba, ia ser muito da hora, hein. Ai, querendo ou não, aquele bastãozinho ajuda pra caramba nas descidas, nas subidas, viu, mano. Caramba, e pra espantar um cachorro também, mano. E o bom que ele fica grande, fica pequeno, e ia dar pra colocar do lado da mochila. Uma perca irreparável. Mas vamos lá, pra cima, filho, pra cima deles. Que isso aqui? Hum, não é que é? Deixa ali. Bom, galera, vamos colar ali, que eu acho que tem outra praça ali. Vou chegar ali pra ver se tem algum banheiro, alguma coisa pra lá. Aqui o barzinho tá abrindo agora, mas dá tempo da gente ir ali fazer um rolê. A igreja é bonita, ó. Olha os sinos lá em cima. Tem uma parada aqui. Legal. Ó, vamos lá. Secretaria de Obras. Olha o cara aqui, caralho. Porra, mano. Pô, valeu, velho. Caramba, mano. Caramba, valeu mesmo. Obrigado, mano. Aí, caramba, nosso bastão de caminhada aqui. Deus abençoa, caramba. Caralho, agora que eu ia sair daqui, velho. Eu tava até fazendo uma média pra ver. Eu falei, pô, vai que ele volta aí, né, mano. Me entrega, pô. O cara passou de novo, entregou, mano. Olha o nosso bastão aí. Agora nós não perdemos mais isso aqui, cara. Agora nós não perdemos mais. Eu falo pra vocês, mano. É Deus, caramba. Deixa que Deus cuida das coisas, mano. Ai, ai. Nossa, que da hora, cara. Meu bastão, mano. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, eu sei. Tudo ótimo, graças a Deus. Consegui meu bastão de volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum ponto aqui na cidade com banheiro, essas coisas? Público? Não tem banheiro público. Não tem, né? Tem, não. E você sabe onde que eu carimbo o passaporte da Estrada Real? Aqui no carimbo mais não, nada. Carimbo? Carimbo? Eita, Minas Gerais. Todo mundo para dar um bom dia. Mano, enrola uma prosa. Bom, eu conversei com eles ali. Parece que aqui, cara, não tem muita coisa não em Glaura. Mas eu vou no bar ali. Aqui, ó. Nessa casa aqui. É onde eles falam que é... Que tem o carimbo da Estrada Real. Só que parece que hoje aqui é ponto facultativo. Então tá fechado. O portãozinho ali parece que tá meio aberto, hein? Não, mas tá tudo fechado. Aí eles falam pra mim dar uma olhada no bar aqui. No botiquinho ali, aquele da esquina ali. Que... Parece que é ali carimba também. Vamos dar uma olhada lá. Opa, bom dia, amigo. Tudo bom? Fez carimba aqui, cara. Da Estrada Real. Carimba? Vamos lá. Opa, dá licença. Vocês estão abertos hoje, ó? Não. Ah, caramba. Só limpando, né? Carimba? Não, todo faz. Deixa eu chegar mais perto, não. Pode ser cagado. Deixa eu chegar. Beleza. Caneta pra você fazer? Pode ser. É. Ah, é. Agora eu vou ver. Aqui parece que não tem muita coisa, né, cara? Ah, Glauber? Tem nada. Nada. Aí eu ia ver algum ponto de campo, alguma coisa assim, mas tá meio parado. Aí eu vou ver se eu vou agora pra Cachoeira do Campo, né? Cachoeira do Campo. Cachoeira do Campo. Ah, vou pôr nesse daqui porque o outro eu não quero, não. Bom, galera. Conseguimos aí carimbar aqui no Botequim. Meu, da hora. Ele falou que os viajantes sempre param aqui, tá ligado? Ali, ó, naquela esquina ali, que nem eu falei pra vocês, é onde carimba, né? Normal, hoje é ponto facultativo. Aí, mas aqui eles têm o carimbo também. Não tá aberto o bar, eles falam que abrem mais tarde. Mas carimbaram pra mim aí. Me emprestaram a internet. Pô, da hora. Então é isso aí. Quem estiver passando aqui por Glaura, Botequim. Em frente à igreja. Fechou? Então, e falaram também, cara, que aqui não tem nada, tá ligado? Aqui é muito paradão, não tem muita coisa não. Então falaram, ó, melhor você ir pra Cachoeira do Campo e tenta chegar em... Alguma coisa do leite que eu esqueci lá. Santo Antônio do Leite. Aí eu vou ver se eu faço isso aí. Vamos chegar pra Cachoeira, ver se a gente consegue chegar hoje em Cachoeira do Leite. Ou Santo Antônio do Leite, caramba. E... Ver se a gente fica lá. Pelo menos uns dois dias lá, veja. A gente precisa de um rango também, mais um rango se for ficar. Mas aí a gente vai vendo. Então, bora comigo, filho. Bom, galera. 36 graus. Como aqui é ponto facultativo hoje, tá muito parado, mano. Não tem lugar pra acampar aqui, não tem lugar pra ficar. Vamos partir, então, pra Cachoeira do Campo. Ai, ai. Vamos ver. Tomara que a estrada seja boa, viu, mano. Partiu, filho. Vamos debaixo de sol, velho. Vamos debaixo de sol. Vai que rola uma caroninha aí no caminho, né, mano. Mas se não, é... Duas horas de caminhada. Então, vambora. Proibido. A casinha aí, ó. Bonitinha, né, cara? Bora usar o banheiro antes de ir, né? Ai. Tava apertadaço já, mano. Bom, aqui bebe bastante água. Olha esse pé de manga, cara. Nossa, olha o tamanho dele. Caramba, olha. Olha. Olha aqui, ó. Olha. Quanta manga, cara. Manga verde dá dor de barriga, não dá, não? Eu acho que dá, né, mano? Eu não vou pegar uma manga verde dessa, não. Dá dor de barriga. Olha aqui o tanto de manga aqui, ó. Caramba. Toma um tiro de lá ainda, da casa. Olha lá. Toma um tiro aqui ainda, roubando manga dos outros. Quem sabe é o nome desses boi aí. Será que é boi zebu? Ei, boi! Ei, chifrudo! Ei, boi! Quem sabe aí é o boi zebu aqui neles? Os que não tá bebendo água, tá na sombra. Tô pior que os boi, velho. Olha o sol. Pular de cá, né? Vai que rola uma carona. Nossa, mas que calor, cara. Tá quente, hein? Não é sombrinho assim, é difícil, cara. Vou tirar a bolsa? Não vou tirar a bolsa, não. Vou ficar com ela mesmo. Descansar em pé, né? Igual cavalo. Morri, né? No sol, pode dar. Olha a caixinha d'água aí, ó. Será que tem água? Tá trancado. Caramba. Ali, ó. Mais um marco da estrada real. E tem um ponto ali na frente. Vamos parar ali pra tomar água. Mata, cara. Pensa no calor, velho. Tá muito quente, cara. Acho que tá marcando 38 graus. Na sombra. De novo. Era a cota arrumou uma caroninha, hein? Aí era cheque ovo. Você tá maluco? Tá quente demais, cara. Nossa. O homem aí do botequim de novo, ó. Capião, muito obrigado, viu, cara. Valeu pela carona mesmo, ó. Valeu, brigadão. Ótimo dia, hein? Galera, conseguiu mais uma caroninha, hein? Chegando em Cachoeira do Campo. Vamos ver agora aqui pra onde a gente vai. Será que a gente senta aqui mesmo? Vamos sentar aqui mesmo pra nós ver se tem rede aqui. Pra ver se a gente descobre onde nós está e pra onde nós tem que ir, hein? Tem culpa aí, filho. Tchau, 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 tchau.